Fala gente boa do canal Motoboy Filmador UK, vamos que vamos moçada, dei uma passadinha para vocês aqui na London Motorcycle aqui para nós dar um pulinho ali em cima, vamos falar com o pessoal aí que faz a CBT da galera aí e aproveitar e já trocar um óleozinho da motoca, minha motoca já está na fila aí para trocar um óleo, vamos aqui falar aqui na Universal, vamos ali falar na Universal ali para a gente poder saber um pouco aí sobre a questão da CBT, que a rapaziada está perguntando para mim sobre a CBT, quando vai começar, quando vai começar agora a fazer as novas CBT, mas vamos trocar uma ideia aqui com a Vic, quando vocês vieram aqui no Rafa aqui para fazer qualquer assunto da sua motoca, você já aproveita e já passa aqui para marcar a sua CBT, é só chegar aqui e falar com a Vic, ela está aguardando, vamos trocar uma ideia com ela aqui então, vamos que vamos moçada. Olá Vic. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos olhar o toquezinho do pessoal aí, o toquezinho da motoca. É verdade, com esse convite tem tudo longe. Sim, sim. Ô Vic, olha, vim cá te incomodar, mais uma manhã te incomodando aqui, para a gente saber um pouquinho aqui, que o pessoal do meu canal está com muita dúvida aí em questão da CBT, porque tem gente aí tomando multa, porque já venceu a CBT, está tomando multa, se eu não me engano a multa é 500 libras e é uma situação difícil, porque o governo parou tudo, né? Aí eles querem saber quando é que volta, os prazos, por exemplo, as pessoas que ligarem aqui, qual que está sendo os prazos que está jogando para frente, a dúvida dos motoboys, meus amigos, e eles estão sempre me perguntando, e eu falei, não, a única para tirar nossa dúvida é a Vic. Tá bem. O CBT vai retornar para a gente no dia 12 de abril de 2021, tá? Porém, a gente está com uma lista de espera aí de mais ou menos 600 alunos esperando para ser realocado para essas datas. Então, eu vou desenhar aqui no quadro para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Eu tenho alunos do dia 1º de março, tá? Que estão agendados, tenho alunos do dia 2 de março que estão agendados. Basicamente, a gente está pegando os alunos do dia 1º de março, transferindo eles para o dia 12 de abril. Os alunos do dia 2 de março serão transferidos para o dia 13 de abril e assim sucessivamente, tá? Então, se você está com agendamento no dia 2, você vai ganhar uma data no dia 13, tá? Se você fez um agendamento depois do dia 25 de março, estamos reagendando você para depois do dia... Agora, eu acho que é depois do dia 7 de maio, tá? Então, a partir dessa data, qualquer vaga que eu tenha disponível no meu sistema, eu posso alocar qualquer novo aluno que não esteja agendado ainda com a gente, tá bom? Então, basicamente, temos classes ainda de CBTs em português a partir do dia 11, se eu não me engano, que foi a última data que eu vi ontem. Então, a partir do dia 11 do 5, temos classes em português, tá? E a partir do dia 7 de maio, já estamos agendando classes em inglês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aqui com a gente. O telefone é 0203-691-8807. Pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai fazer o possível para alocar vocês o quanto antes. O que pode acontecer, tá? Vamos supor que você ligou para a gente e pegou essa vaga aqui do dia 11 de maio, tá? Pegou a data do dia 11. Deixa eu apagar aqui. Você pegou a data do dia 11, tá bom? Como a gente ainda está realocando os alunos de março para frente, então faz de conta. Você pegou essa data do dia 11 de maio. Aí, daqui mais ou menos uma semana, eu acredito que a gente já vai ter conseguido realocar todo mundo para as classes futuras. Então, o que vai acontecer? Se, por exemplo, surgir uma vaga para mim, vamos supor, no dia, sei lá, dia 17 de abril, por exemplo, tá? Surgiu uma vaga no dia 17 de abril. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para os alunos, tá? Do dia 18 de abril para oferecer a data para eles. Se eles não quiserem fazer o CBT, eu vou ligar para os alunos do dia 19 de abril para oferecer essa data para eles e assim sucessivamente, tá? Então, pode ser que vocês encontrem uma vaga antes do prazo que você está agendado. Então, eu aconselho vocês a entrarem em contato com a gente o quanto antes, o mais rápido possível, porque a gente só está considerando os bookings que já estão agendados e pagos no nosso sistema, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a gente que eu faço questão de responder as perguntas de vocês. Ah, ok, Vico. Olha, está mais do que entendido. Muito obrigado aí por esclarecer a dúvida do pessoal aí que... Deixa eu só reforçar uma coisa muito importante também para vocês. O DVSA não está autorizando ninguém a usar moto, tá? Nós estamos com a informação para passar para vocês que vocês têm que fazer o CBT. Não tem extension, não tem nada no CBT. Por quê? Porque vocês são considerados pessoas vulneráveis no trânsito. O que significa? Significa que vocês são aprendiz, vocês não têm muita experiência de moto, assim, pelo fato de ser aprendiz, não ter uma full license de moto. Então, o que acontece? Se vocês têm um acidente de trânsito, por exemplo, e o sistema público de saúde está sobrecarregado com os casos de COVID, se de repente vocês têm esse acidente, vocês vão chegar lá na emergência, pode ser que não tenha atendimento por causa da explosão de casos de COVID. Por causa disso, que o governo não está fazendo essas extensions para vocês, tá? Mas eu peço a vocês que, se puderem, já agendem para pegar essas datas aqui e a gente consiga ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Se precisar de mais informações, qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente fica feliz de dar a informação para vocês correta, tá bom? Ok, olha, muito obrigada. Muito agradecido aqui. Já sabe, né, gente boa? Então, é só entrar em contato. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, vou deixar aqui todo o telefone, rede social, tudo aqui da Universal aqui, MotoSyc, aqui, para vocês virem fazer seu CBT aqui. É só marcar, dar agora para frente. Quem não tem, é só marcar. Para quem não tem, a documentação, qual que é? Para eles já saberem, para quem não tem a CBT. A gente precisa ter a carteira provisória, tá? É uma exigência e nós precisamos, para quem já tem o National Insurance Number, a gente precisa do número também, tá? Então, quando vocês ligarem aqui para fazer o agendamento, se você já tiver o seu National Insurance Number, tem o número em mãos e também a Driving License, porque a gente precisa do número dela, tá bom? No dia que vocês vêm fazer o treinamento aqui, vocês precisam trazer também a Driving License no dia, tá? É o único documento exigido no momento. Ah, o único documento exigido, né? Sim. Tem um amigo meu, seguidor do canal, vou até mandar um abraço para ele, que é o Bruno da Bike. O que acontece? Ele perguntou qual que é a documentação toda necessária para vir no dia. Ele já sabe que tem que vir com uma calça jeans, tem que vir com roupa adequada, né? Isso. Não pode vir de bermuda, nem com... Nem bermuda, nem chinelo. Pode estar o calor que tiver lá fora, tem que vir apropriadamente vestido, que é calça jeans básica, sem aquelas moderninhas, com corte nas pernas, tudo. Tem que ser a jeans básica. Calça jeans básica e uma bota que cubra o tornozelo de vocês, tá? E a documentação total é a Drive License? Somente a Drive License. No momento do agendamento, que a gente pede o número do National Insurance Number, tá? Porque nós temos que ter essa informação aqui. Ok, ok. Então não precisa trazer passaporte, nada dessa documentação. Nada mais. Somente a Drive License. Pode ser tanto a carteira provisória quanto a Full UK Car License. Não pode ser carteira europeia. Se você tem uma carteira europeia, você tem que transferir a carteira europeia para cá, se puder transferir. Se não puder transferir, você tem que pedir uma carteira provisória. Que é a Drive License que pede pelo correio, né? Chega com uma semana em casa da pessoa, né? Mais ou menos, né? Na verdade, antes da pandemia, era de duas a três semanas o período para entregar, para eles processarem todo o processo da Drive License. Agora, não tem como eu falar para vocês quanto tempo está demorando, tá? Quanto tempo está demorando, né? É. Antes da pandemia, eu sei que era entre duas a três semanas. Tem uma... Só a última pergunta, Vicky. Desculpa aí. Um amigo meu perguntou assim, olha, eu não tenho carteira de motorista do Brasil. Ele não tem carteira de motorista do Brasil, nunca teve carteira de moto nem de carro. Aí falou, eu posso pedir a Drive License? Aí, essa era a pergunta dele. Sim. Para fazer a CBT. Pode pedir a Drive License, sim. Porque os documentos que você tinha no Brasil, ou tem no Brasil, não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com a Inglaterra. Você pode solicitar uma carteira provisória, desde que você já seja residente aqui no Reino Unido, por mais de seis meses. Ah, ok, ok. Olha, tá entendido. Muito obrigada pela atenção. De nada. E, como se diz, né? Até a próxima. Até a próxima. Volto sempre. Tchau.